Olá pessoal, voltamos para mais uma videoaula. Agora a gente vai falar sobre o manejo dos resíduos biológicos. Relembrando, nas duas primeiras videoaulas, a gente falou sobre a gestão e a classificação dos resíduos biológicos, classificando eles nos grupos de A a E. Então vamos lá. O manejo dos resíduos biológicos é dividido em nove etapas, que são as nove etapas que estão aqui. É segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento temporário, tratamento, armazenamento externo, coleta e transporte externo e disposição final. E a gente vai falar sobre cada uma delas agora. Na segregação vai acontecer o quê? Ela consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com as características químicas e biológicas, os estados físicos e os riscos envolvidos desse resíduo. Essa segregação é feita no local e no momento da sua geração, como foi dito, e é muito importante que ela seja feita ali, uma vez que esses resíduos, depois de acondicionados, eles não podem ser manipulados novamente, até por questão de risco. O acondicionamento, ele consiste no ato de embalar esses resíduos segregados em sacos ou recipientes que evitem vazamento e resistam às ações de punctura, ruptura e vazamento. Lembrando que esses sacos que vão ser acondicionados, eles têm que ser resistentes para aguentar o peso do material e também o material, não correr o risco de que eles se rasguem, se abram e causem acidentes. E os materiais onde esses sacos vão ser colocados, os recipientes, eles devem ser laváveis e de preferência com acionamento por pedal, no pé. A identificação, ela consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento desses resíduos que foram acondicionados anteriormente. De uma forma geral, tanto a segregação, o acondicionamento e a identificação, eles acontecem praticamente no mesmo momento. E aqui está a identificação que deve ser feita em cada um dos grupos. Relembrando, né, segregação, acondicionamento e identificação. A gente tem cinco grupos dos resíduos biológicos, onde no grupo A a gente tem os potencialmente infectantes, que são materiais contatos com líquidos orgânicos, e eles devem ser descartados em lixeiras revestidas com saco branco ou vermelho. O grupo B, que são os resíduos químicos, né, a gente tem medicamentos, saneantes, pilhas, termômetros, rejeitos de reações químicas de forma geral, e devem ser descartados em galões coletores específicos para esse tipo de resíduo. O resíduo radioativo do grupo C, ele é um material radioativo, né, que vai estar contaminado com radionuclídeo, e ele deve ser descartado em caixa blindada, também com a devida identificação. Os resíduos do grupo D, que são os resíduos comuns, aqueles mais parecidos com o que a gente gera no nosso domicílio, são papéis resíduos alimentares de uma maneira geral. Vão ser descartados em lixeira revestidas com saco preto, e no caso de coleta seletiva, seguindo as cores da coleta seletiva. E os resíduos do grupo E, são os resíduos pé frucotantes, né, agulhas, lâminas, ampulas de medicamento, frasco, bisturi, por aí vai, e vão ser descartados em coletores específicos para esse fim. Lembrando que qualquer uma dessas embalagens, ela deve ser preenchida até no máximo dois terços da sua capacidade, e deve ser bem fechada. Todas elas, inclusive, incluindo o de pé frucotante, uma vez que você estiver acima desse dois terços da capacidade, o risco de acidente aumenta, pois na hora de fazer o fechamento dessa embalagem, você vai ter um contato mais próximo do material que está ali dentro. Então, é muito importante seguir essa regra de deixar dois terços da capacidade. E o que devemos observar nessa coleta dos resíduos? A gente nunca deve despejar o conteúdo de uma lixeira de uma para a outra, sempre pegar o saco, fechar e levar para a próxima etapa do manejo. E observar sempre se essa embalagem está bem fechada, para que não aconteça acidentes na manipulação delas de um local ao outro durante o processo de manejo. Depois da segregação do acondicionamento e da identificação, a gente tem o transporte interno dos resíduos. Ele vai consistir no translado dos resíduos dos pontos de geração até o local destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo, com a finalidade de apresentação para uma coleta. Esse transporte interno deve ser feito dentro do estabelecimento em locais de menores picos de transitação de pessoas para evitar acidente. E a pessoa responsável por esse transporte deve estar com os EPIs necessários para cada tipo de resíduo que esteja sendo transportado. O armazenamento temporário consiste na guarda temporária dos recipientes, contendo os resíduos que já foram acondicionados. Esse local deve ser próximo ao ponto de geração e é importante e obrigatório que a conservação desses sacos não seja feita diretamente no chão, e sim nos recipientes de acondicionamento que já foram acondicionados anteriormente. Aqui a gente tem um exemplo de um armazenamento temporário que está na nossa instituição. Esse armazenamento temporário pode ser dispensado, nos casos que sejam justificados, principalmente pela distância entre o ponto de geração e o armazenamento externo. Nesse caso, quando a distância for pequena, a gente pode desconsiderar o armazenamento temporário e passar direto para o armazenamento externo. E os resíduos que são de fácil putrefação, eles devem ser conservados sobre refrigeração, nesse armazenamento temporário. O tratamento. O tratamento vai consistir na aplicação de método ou técnica que modifica as características de riscos inerentes desse resíduo, buscando reduzir ou eliminar o risco de contaminação ou de acidentes ocupacionais ou danos ao meio ambiente. A gente tem várias formas de tratamento. Essa foto é de um biodigestor que possui na nossa instituição, que é considerada uma forma de tratamento. E também outros tratamentos que podem ser usados, pode ser a autoclave ou diretamente a incineração. O armazenamento externo consiste na guarda desses recipientes até a realização da etapa de coleta externa dos mesmos. Ele deve ser em ambiente exclusivo e também com acesso facilitado para os veículos coletores, uma vez que esse, como o próprio nome diz, o armazenamento externo é usado para coleta externa. A coleta e o transporte externo dos resíduos, como o próprio nome também diz, é a remoção dos resíduos do armazenamento externo até a unidade de tratamento ou até a disposição final desses resíduos. E a disposição final consiste na disposição dos resíduos no solo, previamente preparado, isso é muito importante, não é qualquer solo que pode receber esses resíduos, obedecendo a critérios técnicos de construção e operação e também seguindo a legislação vigente. Hoje a gente precisa de um licenciamento ambiental desse terreno para a gente fazer essa disposição final dos resíduos. Finalizando, o que a gente deve fazer em caso de alguns acidentes. Por exemplo, você está manipulando substâncias infectantes contaminadas com material biológico, uma placa de Petri, por exemplo, e ela caiu no chão. Qual deve ser a sua conduta? O que deve ser feito? A descontaminação desse local, onde a placa caiu, e essa descontaminação vai ser feita através de produtos químicos, como hipoclorito de sódio ou amônia quatenária, ou outros desinfetantes. E no caso de acidentes com o profissional, o profissional está ali, ele sofreu um acidente, uma agulha, um pé frucotante, pegou na sua mão, no seu dedo, ou teve contato com uma placa de Petri, com um material de microbiologia que não deveria ter tido contato, o que deve ser feito? Uma lavagem exaustiva do local, com água, e localizar a fonte desse material biológico, tentar saber do que se tratava esse material biológico, e procurar assistência médica mais próxima para que as devidas precauções sejam tomadas. A gente finaliza as videoaulas, agradeço a atenção, e até uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho